Olá Rio Branco, olha o que achei na frente de nossa bandeira, se liga nesse Dica da Russa. Não sabe onde almoçar na capital? Então bora comigo! Quando o assunto é comida boa, de qualidade e preço bom, eu entendo. Se tem fila é porque é muito gostoso, um buffet bem grande. Olá Macaxeira Frita! E muita variedade de delícias, muita salada linda, para todos os gostos. E claro, muito churrasco, olha a habilidade do assador, carinha ninja, a rocha, agora sim, fiz meu prato de pedreira. Esse meu amigo veio lá do Cuiabá, lindo, agora é melhor parte, bora comer. Aqui é ambiente aclimatizado, para fugir de calorzão. Sim, deixei espaço para a sobremesa, tortinha de limão ou brownie, peguei os dois. Olha como o Brasil é incrível! Vem almoçar com mais gente! E churrascaria riu branco, se eu churrasco com mais sabor. E churrascaria riu branco, se eu churrasco com mais Burur. E churrascaria riu branco, se eu churrasco com mais gente!